Vou dar minha opinião hoje sobre o que eu acho da Creloiola. Gente, do meu ponto de vista, a Creloiola é uma pessoa sofrida, uma pessoa triste, que precisa de ajuda. Por que eu acho isso? Porque quando uma pessoa não consegue se livrar do passado, gente, é impossível a pessoa ter paz e ser feliz. Eu tiro isso por mim. A partir do momento que você libera o perdão de todo o coração, certo que a gente não esquece pra sempre o que as pessoas fizeram com a gente, o quanto as pessoas fizeram, hum, num ponto de vista, a pessoa sofreu. Então, enquanto você não se liberta dessa mágoa, desse rancor, não deixa o passado lá atrás no passado, você não consegue ter paz, não consegue ser feliz, não consegue viver. E não é isso por mim. Então, eu acho que a Creloiola, por mais que ela tente se alegre, brincar, brincando sempre, ela não é feliz. Está na cara da Creloiola. A Creloiola é feliz. E ela tem também problema de depressão. Eu acho que a Creloiola, ela precisa de ajuda, de uma pessoa que ajude ela a se livrar. Ela se joga dentro da igreja, dentro da religião. É uma fuga dela, no meu ponto de vista. Por mais que ela fale em Deus, em Jesus. Sim, é bom falar em Deus, em Jesus. Mas, o que é que adianta viver dentro da igreja? Em tudo dá glória, em tudo dá glória, em tudo dá glória, como ela fala. E ela não perdoa o que aconteceu no passado. E ela continua agindo dessa maneira. O que é que adianta viver dentro da igreja, que não consegue perdoar, liberar o perdão de todo o coração? E seguir em frente. Porque, na Bíblia, tem uma passagem que fala, não tema e segue adiante. E não olhe para trás. Então, no meu ponto de vista, não olhe para trás, é o passado que você teve sofrido. E você não tem que levar esse passado sofrido para o seu presente. Eu tenho um... Não vou dizer pena. Pena a gente não deve querer ninguém. Mas, eu gostaria muito de poder ajudar a creóiola. E as pessoas, ainda é uma barbaridade o que as pessoas fazem com ela. Tanta perseguição. Tanta perseguição, meu Deus. Aquela criatura recebe coisa, barbaridade, gente. As pessoas fazem com ela na internet. Aqui no canal do YouTube, gente, tem bastante gente que vive para infernizar a vida da creóiola. Como é que um ser humano gasta o seu precioso tempo para perseguir uma pessoa, para denegrir a imagem de uma pessoa, para maltratar, para escorraçar, como as pessoas fazem com a creóiola. Minha gente, vocês acham que isso está certo e fazer isso com o ser humano? Porque, em vez de denegrir e jogar pedra, vocês não tentam ajudar. É mais fácil, né? Mais fácil jogar pedra, ignorar, maltratar com palavras, do jeito que vocês falam. Que tipo de ser humano são vocês? Que fala dessa mulher desse jeito. Persegue essa mulher desse jeito. Certo, gente, que ela tem os erros dela, tem as faltas dela. Mas quem não tem falta, quem não tem erro, quem não erra, todo mundo erra. Certo que ela persegue o ex-marido dela, com o Luciano. Persegue a atual esposa do Luciano. E com isso, a creóiola erra, erra, feio. Isso eu não concordo com a creóiola. Eu sou seguidora da creóiola. Gosto dela. Eu quero ver ela bem, feliz. Que ela se liberte do passado. Que ela prospere cada dia mais na vida dela. Ela e os filhos dela, a família dela. Mas a creóiola tem que deixar esse passado. Ela tem que entender que ninguém é obrigado a amar ninguém. ninguém é obrigado a querer a presença de alguém. Quando ela fala de Luciano, ela impõe que o Luciano assuma a neta, é o filho dele. Ele não quer assumir. Ele não quer assumir. Então, não adianta, gente. Não adianta. Enquanto mais a creóiola fala para ela assumir a neta, assumir o filho, gente, isso não vai acontecer. Não adianta. Não adianta. Ela pode gritar, espernear, por mais que ela faça isso, que ela faz, é especialista. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Porque tem que vir no coração do Luciano. Ele assumiu o filho e assumir a neta. Vocês concordam comigo? Tem que vir no coração. Ninguém é obrigado a amar ninguém, a viver com ninguém, sem querer apresentar ninguém. Eu acho assim, que a partir do momento que o Luciano sente no coração e que é a presença do filho, que se arrepender de não... Como é que se diz, gente? Do tempo que ele está perdendo longe do filho e da neta. Eu acho que a partir do momento que ele vê isso, aí sim, não tem Cléo, não tem seguidores da Cléo, não tem a gente que não concorda com essa atitude dele e a atitude da atual esposa dele, a Flávia. Não tem, gente. Ele vai, ele vem, ele vem atrás do filho, atrás da neta. não importa o que a Cléo está fazendo ou decidir fazer, ele vem, a partir que ele sentiu no coração, ele vem. Então, gente, não adianta a Cléo ficar dizendo barbaridade, gosto da Cléo, gosto da Cléo, quero vê-la bem, mas eu discordo plenamente porque ela faz a perseguição que ela faz com Luciano e com a Flávia. Sou seguidora da Cléo, mas eu concordo com esse ponto de vista. se ela ver esse vídeo, me desculpe, Cléo, mas é a minha opinião, eu estou dando a minha opinião. Cada um pensa de um jeito e o meu ponto de pensar é esse. Não adianta, não adianta você você inferniar, você infernizar a vida do homem, da mulher dele, não adianta. Por mais que você faz isso, Cléo, cada vez que você faz essas coisas, você afasta mais aquele do seu filho. Deixa o Luciano por ele mesmo no coração. E você, Cléo, libere, você disse que perdoou o Luciano. Perdão, não é isso. Perdão não é isso, Cléo. Perdão é você perdoar e seguir em frente. Não você perdoar de boca pra fora e ficar perseguindo, perseguindo a outra pessoa. Vai a dica, Cléo, você precisa de liberar o perdão do fundo do seu coração. Não ficar se escondendo dentro de uma religião. religião. Por que, gente? A minha avó falava assim, quem é bom nasce bom. Não precisa você entrar numa religião pra ser uma pessoa boa, pra se tornar uma pessoa boa. Quem é bom nasce bom. Aí, religião pra mim é como uma pessoa fala assim, um exemplo só. Diz assim, a pessoa agora, tal pessoa agora tá tão bem, mudou tanto, depois que entrou na religião, depois que entrou no mundo evangélico, mudou tanto. aí, oi, oi. Gente, não tem essa de mudar. No meu ponto de vista, não tem essa de mudar. Quem é bom nasce bom. Quem é bom é bom sempre. Quem se encosta numa religião pra ser bom, pra mudar? Eu acho assim que é um cão adestrado. É um cão adestrado, é? Adestra a gente? A partir do momento que você entra numa religião pra se tornar uma pessoa boa, você não tá entrando de coração. Porque quem é bom nasce bom. Você não é cão pra ser adestrado por uma pessoa. Você não é cão pra ser adestrado. É? Não, você não é um cão. Quer dizer, se você sair da religião, você vai se tornar aquela pessoa ruim. Aquela pessoa que faz coisa errada, que é mal. Não, mas enquanto você estiver na religião, você é bom. É porque você tá sendo adestrado. O meu ponto de vista é esse. quem é bom nasce bom. Quem é bom nasce bom. Ah, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Essa é a minha opinião. Cleo, liberte o perdão. Enquanto você não libertar o perdão de todo o coração, fica impossível, amiga. Você ter paz, sossego e seguir a sua vida em paz. Gente, se inscreve no meu canal, toca no sininho para receber todas as notificações. tchau.